Meu nome é Mirtes Raposo, sou professora do Instituto de Artes e Design da Universidade Federal de Juiz de Fora e vamos apresentar agora um artigo cujo título é Análise das Barreiras Arquitetônicas em Playgrounds Públicos de Juiz de Fora, Minas Gerais. Meu nome é Jaqueline, sou professora da Prefeitura de Juiz de Fora. Esse trabalho é fruto de uma parceria do Instituto de Arte e Design da Faculdade e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, ambos da Universidade Federal, do Núcleo do Design IF Sudeste MG e da Prefeitura de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu sou Márcia Rangel, professora do Núcleo Design do IF Sudeste MG. A mensagem principal que o projeto vem trazer é de que é fundamental que o Playgrounds sejam projetados ou adaptados em conformidade com os requisitos ergonômicos de acessibilidade, a fim de promover inclusão e igualdade de oportunidades para todas as crianças. Olá, meu nome é Frederico Braida, eu também sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e faço parte da equipe de projeto. O objetivo principal desse trabalho foi analisar, sob a perspectiva ergonômica, a acessibilidade de dois Playgrounds públicos localizados na cidade de Juiz de Fora. Um é o Parque Natural Municipal da Lajinha, que é uma unidade de conservação da natureza. E o outro é um Playground da Praça Antônio Carlos, que fica localizado no centro da cidade. Eu sou a Maria Júlia, eu sou bolsista, eu participei do projeto, assim como dois outros bolsistas, que é a Rafaela Arcanjo e o Vinícius Santos. Eu vou falar um pouquinho sobre o método utilizado no projeto, que foi estruturado a partir da metodologia de intervenção, elaborada por Moraes e Montalvão, a qual prevê cinco fases, das quais duas foram realizadas pelo projeto, devido ao tempo que se teve, que são a apreciação ergonômica e a diagnóstica ergonômica. Na apreciação ergonômica, houve a análise e observação dos Playgrounds, com a identificação de seus problemas, a partir de anotações e registros fotográficos e em vídeo. Na diagnóstica ergonômica, os dados coletados foram analisados com base no referencial bibliográfico, de forma-se a objetivar um parecer ergonômico e a elaboração de três quadros de análise. Além disso, foram utilizados também a NBR 9050-2020, o guia instrucional desenvolvido pela Associação Internacional ADA e as recomendações elaboradas por Miller na sua pesquisa intitulada Diretrizes para Projetos de Parques Infantis. A Associação ADA estabelece em seu guia quatro elementos para parques infantis acessíveis, os quais foram traduzidos para o Miller como rota de acessibilidade elevada, que refere-se ao trajeto que engloba, entrega, integra, perdão, os brinquedos ao nível do solo aos elementos elevados, componentes para brinquedos elevados, que abrange as estruturas que conectam o sistema de transferência aos brinquedos elevados, a zona de uso, que compreende a área e o nível do solo, abaixo, imeditamente adjacente ao brinquedo, onde é previsto que o usuário aterrisse, componentes para brinquedos ao nível do solo, que representa os equipamentos ou componentes que estão e podem ser acessados ao nível do solo, como balanços e gangorras. Acerca dos resultados do Parque da Larginha, no que tanja o acesso ao playground, foi notado piso regular, falta de rampas e pisos concretados, e a falta de mapas táteis, pisos táteis, ou dispositivos sonoros de orientação. No uso do playground, foi notado a falta de trajeto acessível do solo aos brinquedos elevados, um desgaste do material que reveste a zona de uso, e nenhum dos brinquedos ao nível do solo foi considerado acessível. No que tanja o atendimento ao público, foi analisado o banheiro, foi notado cabines acessíveis, contanto, entretanto, as rampas irregulares nas entradas no banheiro, não havia sistema de orientação para pessoas com baixa visão, e papeleiras e saboneteiras estavam fora do alcance do usuário. Nos resultados acerca da Praça Antônio Carlos, o acesso ao playground, houve rampas irregulares para o acesso à calçada, não havia mapa táteis, pisotáteis, ou dispositivos sonoros de orientação, e foi notado também piso irregular. No uso do playground, havia falta de trajeto acessível do solo, os brinquedos elevados, foi notado zona de uso irregular, e somente dois brinquedos ao nível do solo foram considerados acessíveis. No atendimento ao público, foi analisado o bebedouro próximo ao playground, que não havia rota acessível até ele, e a altura e distância da bica eram regular. Como conclusão, embora o playground do Parque da Laginha e o playground da Praça Antônio Carlos tenham funções sociais diferentes, ambos falham em construir um espaço que estimule a socialização e desenvolvimento das crianças com deficiência. É isso, muito obrigada. É isso, e agora? É isso, e agora? É isso, e agora? É isso, e agora?